Oi, oi, oi! Ih, você tá dormindo! Ih, você tá aborrecido! Você por acaso tá se sentindo um pouquinho solitário? Não se preocupe, porque aqui você tem amigos. É, a gente tem um convite para fazer. É porque o Quintal da Cultura tá começando! Então canta com a gente! Se você estiver dormindo Se estiver aborrecido Talvez um pouco solitário Ou até com os amigos Pensando no que vai fazer Daqui até o anoitecer É no balançar dessa canção Que te chamamos amigão e amigosa também Vem aqui pra brincar no quintal Vem aqui pra sonhar no quintal Vem aqui, cataca aqui no quintal Vem aqui, cataca aqui no quintal Vai ser muito legal Vamos ter um dia especial Sensacional! Vai ser muito legal Vamos ter um dia especial Sensacional! Uau, 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 uau! Venha no passinho Dê um salto pra lá Venha no passinho Dê um salto pra cá Brinque com a gente Até se acabar Brinque com a gente Até se acabar Vai ser muito legal Vamos ter um dia especial Vai ser muito legal Vamos ter um dia especial Uau, 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 uau Obrigado.